Bom dia, começa agora o nosso programa Tudo Posso. Eu quero saber se você tem dormido direito ou se você está acordando com dor na coluna, cansado, porque hoje você vai aprender a posição correta para você dormir e aprender também tudo que a quiropraxia pode oferecer para você, para que você tenha qualidade de vida e saúde. Na nossa culinária, para para pensar que delícia tem uma torta de choco avelã. Deliciosa! Dá só uma olhadinha. Está de dar água na boca, né? E para você ficar ainda mais bonita com tudo que a gente tem na natureza, sabonetes feitos à base de plantas, o máximo, né? Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Por quê? Porque traz muito benefício aí para a sua pele e, claro, com um cheirinho todo especial. E agora a gente vai falar também de um assunto muito interessante. Por quê? Existe uma grande incompreensão a respeito da especialidade médica denominada homeopatia. Às vezes confundida pela maioria das pessoas com a fitoterapia, que é a utilização de plantas medicinais no tratamento de doenças e que se assemelha mais ao tratamento convencional do que ao modelo homeopático. Para esclarecer esse assunto e falar dos benefícios da homeopatia, eu recebo a doutora Heloísa Macedo, que já esteve nos nossos programas ao longo do tempo e hoje tenho o prazer de recebê-la aqui na nossa casa nova, no nosso cenário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Silvia. E você? E vamos terminar com essa diferença que as pessoas confundem, a fitoterapia e a homeopatia. Então, de fato, vamos explicar então a base da homeopatia, o que é a homeopatia. Isso. Então, a homeopatia é um tratamento feito à base de plantas, minerais e animais. São preparados homeopaticamente falando. Então, se você pega um medicamento homeopático, que você pega um medicamento, 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 que você pega um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto